Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da Energias do Brasil, o resultado do quarto semestre da empresa, também vou falar de dividendos da Energias do Brasil e sem enrolar já vou para o vídeo aqui para não ficar extenso. Quando a gente vê as despesas, o PMSO, que é despesa de pessoas, materiais, serviços e outros, tem aí um aumento, mas quando a gente tira os não recorrentes, que teve um evento positivo no ano passado, tirando os não recorrentes, a empresa traz prontinho aqui para a gente, a gente vê uma redução de 2,8% nas despesas no trimestral e 3,6% no anual, então foi bem aí no quesito de despesas. O EBITDA, a gente vê um aumento de 60% no anual e 16% no anual e 60% no trimestral, quando a gente vê o ajustado, tirando os não recorrentes, esse valor passou para 35,8% no trimestral e 12,2% no anual, ainda assim foi um bom resultado, mais fortalecido no trimestral do que no anual. No lucro, novamente esse mesmo efeito, 12,7% no ano, 40,2% no trimestral, quando a gente vê o ajustado, 8,6% no ano e 12,3% no trimestral. Então a gente vê novamente aí o ajustado aumentando ainda mais no trimestre do que no anual. Então o trimestre da Energias do Brasil está puxando o resultado da empresa do ano para valores fortes, então ela teve aí uma recuperação, a economia se recuperando, ela tem aí um resultado forte aí no quarto trimestre. A capex da empresa, ela tem diminuído os investimentos, é uma empresa que vem de investimentos pesados ao longo dos anos, era natural que ela começasse a diminuir esses investimentos, até porque ela está aí focando também agora também nos dividendos. Então uma empresa que vai passar a pagar dividendos, ela tem que ter uma nova política sobre isso também, de um real no mínimo de dividendos. Então ela tem aí uma redução de 43,9% no trimestral e 32% aí no ano. Mesmo assim é um capex muito, é um capex forte, né, de 1,8% aí bilhões, né, bem forte no ano e 666 milhões no trimestre. A dívida líquida da empresa aumentou 10%, tanto no... Aliás, essa aqui é a foto do fim do ano, então aumentou 10,4% aí no ano, né. Não me preocuparia com isso, já que os investimentos têm dado resultado, ela tem aumentado o lucro, tem aumentado o EBIT, tem aumentado a receita, tem aumentado tudo e no final das contas essa dívida até está um pouquinho menor no fim do vídeo, no decorrer do vídeo a gente vai ver eu falando aí sobre a dívida da empresa. Então, resumindo, a empresa conseguiu resultados positivos no lucro, no EBIT da ajustado também, melhorando ainda mais no trimestre, que puxa aí o anual, o capex diminuiu um pouco, como é natural, a empresa está aumentando aí os dividendos também e a dívida continua aumentando, mas como o seu EBIT da lucro e tudo mais aumentou, então ela fica mais diluída aí, está mais tranquila até. Só para você ter uma noção aí do que a empresa faz, a foto é que 2019 ela era mais geradora de energia aí com 30 e 20 geração hídrica e térmica respectivamente 37 em distribuição e bem pouco aí na transmissão de energia. Ela tem aí uma pretensão para 2023 ser 22% em transmissão, 15% em geração térmica, 21% em geração hídrica, 36 aí em distribuição e 6 em comercialização. Então ela vai ser, a foto dela é bem mais equilibrada, a gente soma aqui a geração de energia, dá bem próximo aqui, bem em linha com a distribuição e próximo aí da transmissão. Então ela vai ser uma empresa bem equilibrada, é isso que ela está buscando, aumentando aí principalmente na transmissão de energia, tá? Aqui a foto de hoje, desse quarto trimestre a gente vê o EBIT da dela dá mais de 700 milhões aí no trimestre em geração hídrica e térmica, em distribuição 454, ainda é bem relevante a distribuição, comercialização 153 e a transmissão 95 e vem aumentando bastante, tá? Essa é a foto do ano, só para a gente ter uma noção. E quando a gente vê aqui a foto do trimestre, agora vem do ano anual, a gente vê que o EBIT da geração hídrica aumentou 47%, a geração térmica aumentou 12,8%, a distribuição diminuiu 3,2%, eu já vou mostrar aí os detalhes disso, enquanto a comercialização aumentou 95%, a transmissão, como é de se esperar, tem aumentado bem e vai aumentar ano após ano aí, 59%, isso aí é resultado de investimentos anteriores da empresa e vai dando resultado aos poucos. Os demais são menos relevantes, não vou ficar entrando muito em detalhe, a gente vê aqui que o pior aqui foi a distribuição, então a distribuição, o que aconteceu? A pandemia, as distribuidoras são muito afetadas, na pandemia elas sofrem mais em constelações do mercado, mais até que as geradoras, tá? Então a gente vê que embora tenha aumentado 2,3% aí na base de clientes residencial, ela conseguiu também aumentar o volume dessa energia em 3,9% e quando a gente vê isso no ano, né? Aí quando a gente vê no trimestral aumentou mais ainda, 7,6%, o industrial, a indústria foi mais impactada aí pela pandemia do que obviamente o residencial, né? Então 1,2% negativo na base de clientes, 6,5% negativo no anual, mas quando a gente vê o trimestral já vê uma recuperação bem bonita aí de 3,7% positivo em relação ao trimestre do ano passado, então já se recuperando aí a indústria, já o comércio, 1,7% positivo na quantidade de clientes, porém uma queda aí bem forte aí de 10,8% no volume de energia de distribuição aí no ano, bem pesado, mas tem uma recuperada também para 5,9% negativo, ainda tá no negativo no trimestre também, mas você já tá dando uma bela de uma recuperada, então a gente vê novamente a foto da empresa num número X comparar ao ano e X mais Y, por exemplo, tá melhorando aí no trimestral, então isso é positivo. aí mais um agravante aí foi a questão das bandeiras tarifárias, ela ficou aí negativo no... ficou negativo por quê? Porque ela no ano de 2020 em São Paulo, né, essa aqui é a foto de São Paulo, ficou congelada na bandeira verde, ou seja, mesmo em momentos que os reservatórios estão em nível escrito, tem mais geração térmica e tal, as bandeiras continuaram na bandeira verde, isso aí deu um impacto aí na tarifa da empresa em 4,3% negativa aí na residencial e 2,6% aí no consolidado de tudo. Então, mais um agravante aí para que tenha te decebido da negativa aquele 3,2%, então a gente vê que foi o quê? A pandemia que já está se recuperando no quarto trimestre e o tarifário que já em 2021 vai voltar as bandeiras, então um ponto positivo aí a mais. Então a gente vê que o que teve aí de negativo em distribuição está tudo sob controle. E aí no caso da geração não teve, a gente viu aqui que foi positivo, tá? Cadê aqui, ó? Positivo bem forte aí na geração e na térmica também. Porém que a gente vê no trimestral, a gente vê uma queda bem forte aí na parte da hídrica, tá? O resto ficou em linha aí, a hídrica teve a queda. Mas não se preocupe com isso, é mais aqui uma sazonalização, uma estratégia aí de sazonalização da empresa. Ela alocou mais em trimestre anterior aí, deixou menos para o último trimestre, então não há de se preocupar com isso aí. Tranquilo, então não teve nada demais aqui nessa queda, não tem problema nenhum, tá? Na geração. Falando aqui das aquisições, a empresa aí adquiriu a Blue Sol Participações, é mais aí, investimento mais aí no segmento de geração e distribuição solar, tá? Então ela também adquiriu uma linha de transmissão do Maranhão, ela não ganhou nenhuma licitação, mas ela adquiriu dessa empresa aí a IG Distribuição e Transmissão de Energia e a outra, o consórcio, né, que era ESS, ele foi lá e adquiriu essa participação aí no valor de 8,4 milhões aí de RAP, ela teve aí que investir 88,5 milhões, tá? E aí, vindo a dívida, já que... Ah, vamos falar também dos dividendos, né? Os dividendos, a empresa aí vai ver a data certa e aprovar o valor aí do dia 9 de abril de 2021, porque como ela já tem o novo estatuto dela aí, que é R$1 por ação de dividendos, ela teve que fazer um dividendo extra, uma liberação extra aí de proventos, né? Então eles vão só definir aí, oficializar isso aí no dia 9 de abril, a data call e tudo e aprovar isso aí, porque deve ser realmente um R$1 por ação, no mínimo é o que eles dizem que vai ser, faz parte aí das regras da empresa agora. Vindo as dívidas, já vou voltar para falar mais de dividendos, tá? Então vindo aqui a dívida da empresa, a gente vê que ela está bem focada aí na transmissão realmente, olha só, a dívida bem aqui na transmissão, bem forte, na IDP São Paulo também. E a gente vê a composição da dívida aqui, tá? Falando aí no cronograma de vencimento, a gente vê que ela está bem forte aí em 2021, forte não, tem um valor bem relevante em 2021 de R$3,314 milhões, né? Então é bastante, né? E nos outros anos dá uma diminuída legal, então ela talvez se segure um pouco agora ou pelo menos se for se endividar agora que vá mais para frente os pagamentos, porque agora ela tem aí um cronograma bem apertado aí de dívida, o que até faz a gente imaginar que se ela vai conseguir nesse ano pagar R$1 por dividendo, imagina que ela não vai conseguir nos anos seguintes. Vamos ficar de olho nisso aí. Em termos de rentabilidade, a gente vê que com a queda aí na pandemia, só a título de comparação mesmo com a Equatorial, que é uma outra empresa muito boa, a Equatorial se recuperou rapidamente, depois ficou andando em lado aí, mas ela se recuperou já, enquanto a Energias do Brasil deu uma leve recuperada, mas ainda não conseguiu acompanhar a Equatorial. E vem dos últimos dois anos, a gente vê que a Energias do Brasil subiu 18%, enquanto a Equatorial 44%. Então, talvez isso indique aí que a Energias do Brasil vai se recuperar mais para frente. Vindo aí, o preço teto em dividendos da Energias do Brasil, lembrando que o preço teto é o quê? É você, você estabelece aí para a empresa dividendos, e olha que isso aqui é meio injusto com a Energias do Brasil, porque ela está entrando nesse negócio de dividendos mais forte agora. Então, mas o que você estabelece no preço teto? Você estabelece um preço de dividendos aí, e quanto você deveria pagar para essa empresa se você quiser ganhar esse dividendo. Então, ela vai, dado o seu valor aí de R$18,63, ela vai pagar R$1,00 de dividendo, isso aí daria um dividendo de R$5,4, então, obviamente, menor que o preço teto padrão de R$6,00, então, para você ganhar R$6,00, você teria que pagar R$16,67, mas eu acho que para a empresa aí é muito mais justo você pegar um preço teto menor, ela está entrando agora nesse negócio de dividendos, então, que tal aí estabelecer R$5,00, aí você tem até R$20,00, poxa, até R$5,00 para uma empresa que a gente espera que vá crescer muito o lucro, o EBIT e tudo mais aí, e também vá pagar mais dividendos mais para frente, eu acho que é tranquilíssimo aí, então, ainda tem uma margem de 7,4% para você pagar até R$20,00, está valendo, mirando aí o dividendo de 5%, isso aí, eu acho que 5% ainda é muito para uma empresa que acaba de aumentar aí o seu estatuto de dividendo mínimo aí agora, né, então, isso aí é o mínimo, vai aumentar bastante, imagino eu que vou aumentar aí para frente, tá, então, se você quer 5%, você tem que pagar até R$20,00 na Energias do Brasil, tá, lembrando que essa é uma métrica aí para empresas de pagadores de dividendos, e a Energias do Brasil está entrando nisso agora, eu espero que você se inscreva no canal, deixa o like e comenta aí se você gostou dessa análise que eu tentei novamente seguir aí uma história, contando uma história aí tudo, interligando os pontos, beleza, então, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!